E se você manda pra gente, você conhece alguém. Isso, manda pra gente aqui, a gente faz o maior prazer. Mas hoje eu já vi bastante. É isso aí, vamos mandar os parabéns aí pras pessoas. Bom, aí a pessoa tá construindo uma casa, aí o construtor vai e guarda as ferramentas, o material dele lá. Aí acontece o seguinte, o cara falou assim, sabe, eu queria trabalhar de pedreiro, mas eu não tenho as coisas de pedreiro. Ah, já sei, vou fazer isso, ó. Meu amigo, muitas construções em Indaiatuba, muitas residências sendo construídas. E tem gente se aproveitando disso. Esse fato foi lá no Jardim Parque do Sabiás, Jardim do Sabiás em Indaiatuba. E o que acabou acontecendo? A pessoa foi, sexta-feira acabou o trabalho, sábado e foi pra casa. Na segunda-feira, quando chegou, descobriu que foram levados dois carrinhos de mão, foi levado um quilo de prego 18x24, foi levado serrote, foi levado serra, foi levado serra de ferro com folhas de ferro. Ferro, enfim, luvas, equipamentos de segurança. Será que quem furtou foi visto pra poder trabalhar na segunda-feira? Com toda certeza não, né? Fez tudo isso aí? Eu não digo nem que é pra passar pra outra pessoa. Provavelmente já foi trocado, ou como a gente costuma dizer, fumado ou cheirado. Infelizmente, restou ao construtor comparecer no primeiro distrito e registrar o caso do furto. E aí, ah, pode não ser muita coisa. É sim, pra quem tá construído, pra quem pagou, é muito caro. E provavelmente levou todos esses equipamentos nos dois carrinhos de mão. Quer dizer, provavelmente estavam em dois. Mas a polícia, com certeza, vai chegar aí aos autores deste furto. Tá complicado, hein, gente? Esse tipo de coisa é complicado. Com imagens dele, Nenê Rubinho Queiroz, primeiro distrito policial, para o programa do Rubinho. É aí, é impressionante, né, gente? O cara trabalha, com dificuldade pra comprar, que não é barato essas coisas, né? E é dele. Aí o cara vai, furta, e tá nem aí. Vai e troca aí. Um carrinho de mão que deve custar uns 200 reais, vende, troca por duas pedras de crack, dois pinos de cocaína, né? E cada vez mais nós vamos vendo esse tipo de situação. Infelizmente, aí acaba preso, pode não ficar preso, é indiciado. E muitas vezes são pessoas que realmente são profissionais. Até conhecemos muitos profissionais que entram pro mundo da droga e realmente viram verdadeiros zumbis. Já é comum, infelizmente, principalmente em São Paulo, na Cracolândia, você encontrar médicos, advogados, engenheiros, jornalistas. Tem vários tipos de pessoas que têm uma formação, mas a droga não escolhe. A hora que pega, que você que acaba entrando, não sai mais, gente. É aquilo que nós costumamos dizer, né, Flávia? Três Cs. Conseguir uma clínica, você tem que ter muita força de vontade pra passar aquela primeira fase da limpeza, né, da desintoxicação e depois segurar pra não voltar mais. Se não, cadeia, sela e normalmente o ser do cemitério, né? É terrível esse tipo de situação. E eu volto a dizer, Flávia, enquanto continuarem falando que a droga é ruim, eu vou continuar perdendo, porque a droga não é ruim. Que se a droga fosse ruim, não viciava. O problema é que você tem que atacar os manifícios que é na causa. O sistema nervoso central e acaba com a pessoa e acaba com as famílias, né? Totalmente, né? Então, é muito triste isso, mas acaba acontecendo e provavelmente trocado tudo isso aqui por droga. Daqui a pouquinho, o homem embriagado foge da polícia, bateu e acabou preso. Polícia militar prende dupla que atacava de bike. É o pessoal que estava atacando ali, lado da Secap, Jardim Eldorado, o pessoal foi preso lá. A Rafa vai falar lá do, direto do, lá do parqueológico, para dar a volta do aulão de ginástica. E, amigas, estudando de 15 anos, ameaça incendiar a casa e mandar matar a amiga. Mãe, amiga. E a esposa de 14 anos é espancada pelo marido de 28. Meu Deus do céu. Então, isso é um caso que a gente até estava conversando. Exato. Conversando. Se é crime, se não é uma menina de 14 anos morando com um rapaz de 28. Estranho, né? E não é crime. Não é crime. Não é crime. É crime, enfim, em função da agressão. Da agressão, sim. Sim, mas ela, enquanto morando com um rapaz, não é. Não é nada. Se ela tivesse 13 anos, a doutora Hélique mandou para nós agradecendo. 13 anos, 11 meses e 29 dias, o cara seria preso por estupro de vulnerável. Agora, ele vai ser preso por agressão. Mesmo ela querendo. Agora, com 14, já não. E aquela coisa de rápido, consensual, isso aí faz muito tempo que caiu do artigo, né? Como também mulher honesta. Não que não tenha mulher honesta. Agora, você acha que precisava colocar em um dos artigos do Código Penal mulher honesta, gente? Né? Homem honesto, todos nós somos. Quer dizer, é duro ser mulher, hein? Imagine como era antes. É. Porque a mulher poderia ser presa ou se morresse, porque trair o marido é lavagem da honra. Ah, e o cara tinha... Era comum ter três, quatro famílias. Aí pode. Aí é o garanhão da madrugada. Temos muito o que aprender ainda, gente. Temos muito o que aprender ainda. Nossa senhora. Pensou? O caminho é longo, mas a gente já evoluiu bastante, né? Muito, muito, muito. Mas ainda temos muito... Nossa, o caminho ainda tem muito para caminhar. Mas já mudou bastante, com certeza. Agora, você imagina ser do mulher e preta, né? Porque agora não é mais negra. Você imaginou o quanto passou? Ainda passa, mas quanto que foi humilhada? Não é fácil, não. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Está no código penal. Mulher honesta. Homem vagabundo não tinha na época, né? Não. Nem agora tem também. E quantos homens, durante muito tempo, eram sustentadas pelas mulheres? Quantos casamentos arranjados para que pudesse ter isso aí? Isso ninguém fala, né? Não. Mas o importante é que o cerco está se fechando contra homens agressores, né? Mas tem que fechar mesmo. As leis estão mais rígidas. As mulheres estão denunciando mais, porque sabem o caminho que elas podem percorrer com essa denúncia. As mulheres estão mais independentes, graças a Deus. E, inclusive, um sonho de trabalho da primeira-dama Tânia era de ter uma casa de acolhimento entre as mulheres. Porque chega num ponto que o homem vai, que a mulher fica dependente financeiramente, psicologicamente do cara. E se acha que é ela que é errada, quando na verdade não tem nada a ver. Então, essa casa seria muito importante, uma casa de transição, porque é complicado. É, mulherada, não vamos depender de homem não, vamos trabalhar. Mas que depender de homem? É, depender de homem. E parabenizar a Tânia Castanho, a primeira-dama, que foi uma das idealizadoras do projeto Caminho das Rosas. Flávia, você imagine num tempo em que a mulher para comprar uma calcinha, para comprar... Qualquer coisa. Ou você pode dar dinheiro para eu comprar. Ah, meu Deus, Olíferos. Eu preciso comprar absorvente. Não. Não dá, né? Não, não dá. Não dá. Vamos ser independentes, vamos valer nossos direitos. Eu assino embaixo, mas é importante a Flávia falar, porque ela é mulher. E ela é uma mulher independente. Não é de Padre Miguel, mas mulher independente. Sim, com certeza. E se o homem quiser que você não trabalhe, fique em casa, nem casa com esse cara. Mas o quê? Dispensa. Dispensa. Não, eu... Fique em casa que eu dou tudo para você. Ah, dá, sim. Ah, dá, sim. Depois a conta vem. A conta chega. Uma hora chega, não tenha dúvida. E aí você é agredida moralmente, fisicamente e aquele relógio, né? Aí ele pede desculpa, volta tudo bem e é engravida. Aí vai, isso aqui, engravida de novo. Nossa Senhora. Mulherada, converse com a Flávia, converse com outras mulheres, não aceitem esse tipo de homem. Porque isso não é homem para mim, né? É. É, só porque tem o órgão masculino, ele pode ser macho, mas não é homem, né? Leão também, é leão, é macho, né? Se você for para esse tipo de coisa, não tem um porquê. Esse aparelho de urinar, para não falar outra coisa. Fico doente com certas coisas, sem brincadeira. Sim. E desde pequeno, nós em casa aprendemos isso com a minha mãe e com o meu pai. Desde pequeno. Preconceito nunca... Eu sofri preconceito por brincar com pretos. Eu fui bater na capa chamando, mas até hoje, o espanhol, o João lá em Bragança, na Rua Santa Clara. Vamos brincar? Peraí. Aí eu escutei na janela, não vai com o meu pai, porque ele brinca com os pretinhos. Cheguei para casa arrasar, minha mãe falou, vai acostumando que isso aqui é... Infelizmente, isso foi lá em 60 e pouco, tá? Então vocês imaginam como é que era. E vem falar com o brasileiro, não é. Ah, bom, vai. Vou botar para o corpo. Mas, mulherada, não fique quieta não, tá bom? Bom, depois dessa, só tomando uma água e birar. Ou não, água e birar, nós vamos pôr... É, é água e birar. Porque é importante agora a gente dar aquela relaxada. E a dica importante da Sara, né, Sara? Conta para a gente. É isso mesmo, Rubinho. Dentro da água de birar, a gente tem um mineral extremamente especial, que é o...